A coragem seja muito agressiva A agressividade do começo ao final do jogo Os caras vão baixar lá Não deixe os caras respirarem Circula a bola e vai Com a sede, com a foto Porque é assim que o Brasil é E tem que ter alma, tem que ter espírito Tem que entregar tudo Vocês são os heróis de muita gente Então encarrega isso E aí pode ter a bebida pra caralho e pé da boca Bora lá Essa é a energia Essa é a energia que tem que ter lá dentro Cara, tô vendo os repórteres Que acompanham a seleção brasileira Dizendo assim Como é importante Pra um jogador de futebol O treinador se preocupar com eles Fora de campo Mas como é que o Fernando Diniz Vai entrometer na vida pessoal do Casimiro? Na vida pessoal Do Marquinhos Na vida pessoal do Neymar Quer dizer então que o Um jogo contra a Bolívia Que ganhou de 5 a 1 Que todos ganharam E que todos vão ganhar eternamente Cara, os caras tão querendo fazer O Fernando Diniz o Gandhi Martin Luther King Jr Mandela Ô gente, por que que vocês não vão tudo se fuder hein? Porra cara, vocês tão de sacanagem velho Vocês tão brincando comigo E aqueles que são Neymar Zete Sabe o que vocês merecem? Isso aqui ó Vocês todos E todas também E aí E aí E aí